Já para o Nintendo Switch e computador, o jogo Murder by Numbers chega na sexta-feira. A história se passa em Los Angeles no ano de 1996. Você acompanha a Honor, uma atriz de seriado policial que se vê envolvida na morte misteriosa do próprio chefe. Junto com um robô, ela vai tentar resolver esse e outros crimes misteriosos que aconteceram em Hollywood. A história se passa em Los Angeles no ano de 1996. A história se passa em Los Angeles no ano de 1996.